Gente, vamos falando agora do Fusca? Você sabia que o Fusca tem um dia? É, pois é, ele é o carro mais vendido no país por mais de 24 anos consecutivos. No dia 20 de janeiro de 1959, se dava início a produção do Fusca no Brasil. Por isso, nesta data, se comemora o Dia Nacional do Fusca, ou do Fusquinha, como é chamado carinhosamente. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. A história do Fusca é longa, começando na Alemanha de antes da Segunda Guerra Mundial, mas ninguém imaginava que ele se tornaria um clássico atemporal. O amor pelo Fusca atravessa gerações. A origem do Fusca é um tanto controversa. O projeto começou a ganhar vida ainda nos anos de 1930, durante o regime de Hitler. Hitler estava focado em levar a Alemanha a um nível de modernidade compatível com as grandes potências mundiais. A exemplo disso foi com o rádio. O rádio, chamado de receptor do povo, ou Volkenspagner. Nesta era, era impossível sintonizar as rádios estrangeiras. A mesma lógica se aplicou à geladeira, chamada de refrigerador do povo, ou Volkshangen. E assim se deu ao carro do povo, Volkswagen, o nome original do Fusca que também batizou a marca alemã. Os anos se passaram e o Fusca ganhou o mundo e seus apaixonados. No Brasil, em 1959, a Volkswagen lançou o primeiro Fusca com montagem no Brasil, em pleno dia 20 de janeiro de 1959. O clássico da multinacional alemã foi evoluindo ao longo dos anos e se tornou um dos carros mais vendidos no Brasil. Nos anos de 1970, por exemplo, ganhou cinto de segurança e começou a passar por teste de impacto. A produção foi interrompida nos anos de 1980, já que o carro era considerado obsoleto e a linha de montagem da filial de São Bernardo do Campo precisava ser atualizada. Mas ele voltaria nos anos de 1990, durante o governo de Itamar, que logo recebeu o apelido Fusca do Itamar. Apesar da origem controversa, o Fusca se tornou exatamente o oposto do que o regime de Hitler representava, sendo um sucesso comercial em países democráticos e que respeitam os direitos humanos. E não há quem não tenha uma história ou quem não goste do Fusca. Um amor passado por gerações. Eu mesmo, quando criança, adorava o Fusca do meu pai. E o Fusca Azul ficou eternizado nesta fotografia de 1982. É um amor que só quem tem sabe e não tem como explicar. De acordo com o Detran de Mato Grosso do Sul, a frota de Fusca aqui em Três Lagoas é de 3.566 veículos. O mais antigo é de 1.960. O mais moderno, já reformulado, é de 2013. Ainda de acordo com os dados do Detran de Mato Grosso do Sul, só no estado estão cadastrados 80.239 Fuscas. São 80 mil proprietários e um dos mais lendários veículos construídos pelo homem. Edson Santos Vieira é mais um apaixonado pelo Fusca. Tanto é que o carro é personalizado com as cores e a logo da empresa. O Fusca é do ano de 1974. Motor 1.300. Todo estilizado, maleiro na parte traseira, rack de teto com uma prancha de surf, bancos de couro com a logo da Volkswagen e chama a atenção por onde passa. E a história dele se confunde com os milhares de apaixonados por este carro. Eu aprendi dirigindo um Fusca. Então, desde os meus primórdios aí, a gente já tem um contato com o Fusca. Meu pai teve Fusca, meus tios todos tiveram um Fusca. E nós tivemos o privilégio de ter... O meu primeiro carro também foi um Fusca. Então, essa paixão vem de jovem, né? De adolescente. Então, nós tivemos a oportunidade há quatro anos atrás de ser presenteado pelo Fusquinha Amarelo, pelo Daorinha, que é o nome do nosso Fusca. E ele é um clássico, né? Todo brasileiro gosta de um Fusca. Todo brasileiro tem uma história com Fusca. As crianças, quando vê a gente passando na rua, elas acenam, elas querem estar perto, querem tirar foto, vêm aqui na loja para poder estar tirando foto com o Fusca. Então, é uma paixão nacional. O amor pelo Daorinha, como o Fusca do Edson é chamado, é tanto que até no uniforme da empresa, lá está ele. Edson aproveitou a paixão e o trabalho e fez do Fusca o cartão de visita da empresa. Ele conta que hoje participa de feiras, as festas e faz questão de levar o Daorinha. E tem dado certo. As vendas só aumentaram. Assim como todo proprietário de Fusca, nem ouse querer comprar porque a resposta é única. Pode pôr preço? Esse ainda não tem preço. Não vai. E assim como tantos outros, o amor pelo Fusca vai passando de pai para filho. Emocionado, ele conta a história da vontade do filho mais velho. Quando eu comprei o Fusca, a gente estava aqui deslumbrado, todo mundo olhando o Fusca, o meu filho virou para mim e falou pai, quando eu for para a faculdade, o senhor vai me dar um carro? Falei, vou, claro, filho. Eu quero o Fusca. Eu falei, não, filho. Quando você for para a faculdade, o papai quer ter condições de te dar um carro novo. Ele ficou quietinho do lado, passou uns minutinhos e ele, pai, o senhor vai comprar comigo esse carro novo? Falei, claro, filho. Vai ser um privilégio para o papai ir junto com você. Aí ele falou, tudo bem então. Aí o senhor compra um carro do seu gosto e eu fico com o Fusca. Fusca. Fusca.